Oi, pessoal! Eu sou a Fernanda e sejam bem-vindos ao meu canal! No vídeo de hoje eu estou aqui pra mais um desafio das cores fazia tempo, né? Acho que já fazia mais de um mês que a gente não fazia. E eu perguntei pra vocês lá na comunidade do YouTube qual cor deveria ser a próxima e vocês votaram em dourado. Por isso que eu já estou até com massa em dourado aqui, entendeu? E sim, vamos fazer hoje uma make só com produtos de embalagem dourada. Vocês vão procurar comigo em cada gaveta. E se vocês gostam de vídeos assim, já me conta aqui, deixa muitos likes, comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e bora começar esse vídeo. E bom, a primeira gaveta é que vamos procurar makes douradas, o que eu estou muito feliz em ganhar o dourado porque eu acho que vai ter todos os produtos da categoria. Mas a primeira gaveta é a gaveta de primer. Bora escolher um primer. Então bora pra primeira gaveta procurar primer. Ah, já temos um dourado aqui, ó. Nina Secrets Primer dourado. Pelo menos a tampinha dele é dourada. Esse aqui talvez seja dourado. Eu acho que o mais dourado é esse daqui mesmo. Esse aqui tem a tampinha. Mas eu acho que o da Nina. Vai ser o da Nina que a gente vai usar tudo pra mim. E de pó, já vou aproveitar que eu estou aqui. Tem pó dourado? Temos um pó da Kikomilano dourado. Gente, nem eu sabia que tinha tanto produto dourado assim. Mas acho que é só esse, né? Temos o primer de Nina Secrets. Fiquei feliz porque é um primer que eu gosto muito. E, né? Já que temos só ele, é ele mesmo que vamos usar. Ele é um primer bem parecido com o Betebler da Bruna Tavares, que eu já falei aqui pra vocês várias vezes. Ele é uma pastinha assim. É um pouco mais grossinha do que o Betebler, mas ele cobre bem os poros. Ó, vamos ver se vocês enxergam a diferença, hein? De um lado pro outro, antes de espalhar o outro. Dá pra ver o quanto se fecha de poros aqui? E esses aqui abertinhos? Ele é mara. Mara, mara, mara. Pronto, estamos com a pele preparada. E bora buscar base e corretivo pra passar nesse rosteio. Gravetinha de base agora. Ó, já tem uma daqui com Milana aqui direto, ó. Que é dourada. Dá pra ver com essa luz aí? Tem várias que até tem a tampinha, ó. Tipo, tampinha, tampinha. Mas eu acho que a base aqui inteira é dourada. Se é a mais dourada que eu tenho é ela, né? Não sei se tem base aqui ainda, mas é isso. Vamos usar. E de corretivo? Temos só? Boa pergunta. Ai, eu acho que não. Bom, não vou pegar nenhum. Só se ficar muito ruim, eu realmente precisar de um corretivo e eu uso o que tem dourada. Bom, é isso. Temos essa base daqui com Milano Ocean Fill. Uma base fluida, bem levinha. E era uma base que eu gostava de usar, tipo assim, quando eu tava na praia, no rancho, sabe? Uma make bem leve e real. Mas tudo bem, vamos usar ela. Cor 02. Eu lembro que ela é um pouquinho escura pra mim. Mas vai dar certo. Olha como essa base é bonita. Ela é um glow assim, mas ela não cobre tudo, tá vendo? Dá pra ver tudo aqui embaixo. O que vai ser um grande problema pra mim hoje, porque não temos corretivo. Fazer se fosse uma base rebocão, sabe? Ia ajudar a minha vida. Como que a gente vai usar uma maquiagem sem corretinho? Enfim. Vamos aceitar esse fato. Eu vou usar mais base na região dos olhos. Poxa, marcas. Bora. Quer um cor dourado? Sacanagem. Bom, é isso que temos para hoje nessa pele, tá? Vamos aceitar. E eu vou pegar o pó que a gente pegou junto com o primer. Também é um pó da Kiko Milano. Kiko Milano tá salvando esse vídeo, hein? Um pó mara, transparente, mas translúcido, né? Perdão. Mas é um pó que eu não uso muito. Não lembro nem porquê. Eu acho que ele adiciona muita cor. Hum... Ó. Vamos lá. Rezar. Esse pó dá uma manchada, tá vendo, na minha testa? Onde você coloca primeiro fica um pouco mais escuro. Acho que é por isso que eu não usava ele muito. Tudo bem. E agora com a pele seladinha, bora procurar contorno e blush. E iluminador. Pra gente finalizar essa preparação de pele. Lembrei que tem aqui nessa gaveta, antes de pegar aqui o blush e bronzer e tal, o iluminador. Lembrei que aqui tem paletinhas que podem ter dourado. Como essa daqui de Mari Maria. Que é muito dourada. Ó. Temos uma paletinha de bronzer e blush já. Caso não tenha outros soltos. Ah, e tem vários aqui de bronzer, ó. Bronzer da Milani. São dourados. Vou até separar esse aqui que eu amo. É. Blush da Milani dourado. Iluminador. Ai, tem outro... Olha que douradão. Esse aqui é um contorno também. De iluminador tem vários, ó. Tem Kiko Milano. Tem... J&G Glow. Tem dois até. Tem Mari está de meio rose gold, né? Mas separei dois já. Vai dois iluminadores pra gente escolher. Então vamos usar os produtos da Milani. Eu amo. Esse aqui é um blush que eu uso como bronzer, na verdade. Cor 13. Tudo dourado. Amo. Amo essas marcas com embalagens douradas. E aí, vamos usar ele de bronzer aqui mesmo. Porque ele é mara. Bronzer Mara. E aí, o blush é da mesma marca, Milani. Essa marca, pra quem não conhece, é uma marca de baratinhos dos Estados Unidos. Tipo, tem nas farmácias, sabe? Por 5 dólares, 4 dólares, 6 dólares. É mara. E esse blush é cor 01. Vocês podem comprar esses produtos da Milani na loja Weekend Glow. Que é uma loja de uma maquiadora do Brasil, que mora fora. E ela envia. É mara. E ó, é um blush rosinha com brilhinho. Muito fofo. Tudo pra mim, esses produtos dourados. E vamos para o iluminador, que tem dois. Esse daqui com Milano foi um que eu consertei, porque eu deixei cair no chão e quebrou tudo. Ó, ele é meio rosê. Dá pra ver? Uh. Ele mandou bem bonito, mas tá quebradinho, todinho. E o outro é da J&G Glow, que também é uma marca gringa que eu compro na loja Weekend Glow. Que é um iluminador muito potente. Deixa eu ver. Ah, esse aqui é o dourado. O outro é o rosa. Deixa eu pegar o rosa. Ah não, vai. Vamos fazer o dourado, porque já que a make é comprado o dourado, vou fazer o um dourado mais dourado que tem. Mas é um iluminador bem potente, pra quem gosta de brilhar mais que o sol real. Isso aqui pra uma festa é vida, é tudo. Eu preciso de uma festa, corona, vaza. E com essa pele glow aqui, nós vamos procurar produtos para sobrancelha. Vamos de sobrancelha. Ai, eu acho que não vai ter nada, gente. Sobrancelha não tem nada além de preto, branco e rosa. Sério. Ah não, ai. Acho que não vai rolar. Esse aqui vale como dourado com rosinha. Mais dourado do que rosa, ó. Tem duas tampas douradas. Acho que eu vou pegar ele. Vou aproveitar até pra olhar aqui, ó. Delineador. Tem uma das delineador. Nossa, tem muito delineador, gente. Simplesmente todos os delineadores do Mário Saad. Todos. Coloridos, pretos. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Eu vou usar pra sobrancelha. O produtinho de Rare Beauty. Ele é rosa também? É rosa também. Beige, vai. Não chega nem a ser rosa. Mas ele é mais dourado do que rosa. Então é isso. Esse vale. Ele tem um lado de lápis e um lado pra pentear. Vamos primeiro com o lápis. O meu é a cor Soft Blonde, tá? E aí, ó, desse lado aqui tem o pentezinho. Com cor também. Cor Blonde. A gente penteia e deixa tudo no lugar. Eu acho que eu devia ter tirado o excesso, mas tudo bem. E vamos a caça as paletas que eu não tava conseguindo pensar, lembrar de alguma dourada, mas eu tenho certeza que tem. Vamos lá. Vamos dar uma olhada nas paletas. E a única coisa que tem de dourado aqui, que eu vejo de cara, é essa daqui, ó. Que é uma paleta de glitter só, da Ruby Rose. Mas é que eu não gosto muito, assim, pras makes do dia. Eu uso ela mais, assim, pra noite. Tem essa daqui da Dapop, né? Olha, ela é dourada. Ela tem umas pedrinhas de lá, mas ela é douradona. O que mais? Isso aqui é dourado? É meio mais prateado até em volta. Dourado. É, pode ser dourado? Acho que é bege, né? Esse daqui da Oceane. Não é dourado, dourado. Marrom. Ai, eu acho que não tem mais nenhuma dourada. Então, bom. Temos uma paleta aqui da Dapop, que tem alguns tonzinhos marronzinhos que a gente pode tentar fazer... Eita! A gente pode tentar fazer uma make dourada. Sempre que eu uso ela, eu acabo indo pro roxinho. Mas vamos usar os marronzinhos e o brilhinho douradinho, né? Acho que vamos... Vou conseguir. Às vezes não dá certo, né? O desafio da cor com a make igual. Porque, às vezes, uma paleta azul não tem sombras azuis. Mas já só tem douradas, então vai dar certo. Os marronzinhos macos são meio parecidos, né? Daqui. É uma paleta da Dapop muito boa, mas os marronzinhos são meio iguais. Vamos lá. Vou esfumar tudo, tudo. Eu vou pegar esse marronzinho um pouco mais escuro. Ele é cintilante, mas eu acho que vai rolar de esfumar. Será? Ó, aqui no cantinho só. E aí vem o quê? Um degradê de brilhos, que eu gosto de fazer. Primeiro esse, que é um tiquinho mais escuro. Aqui, ó, no meio dos olhos. E o mais clarinho, mais no cantinho, ó. Elas se encontram no meio. Temos o marronzinho com brilho. Não tá tão dourado assim não, né, sombrinha? Mas tudo bem. Tá basiquinha, dourada. E eu vou usar o delineador de Maristade dourado também. Na verdade, ele chama Real Brown, mas ele é dourado. Se você presta atenção, ele tem brilhinhos douradinhos. Dá pra ver? Será? Acho que dá, né? Então, mara. Marrom com dourado essa make no total. Ó, vou começar aqui de fora. E volto, mas só até o finzinho do olho, assim. Eu não vou até o comecinho, não. Tá vendo só o puxadinho? Aí, tem mais um. Eu vou fazer o puxadinho aqui de dentro, ó. Temos um foxy eye por aqui. Mara. Fazia tempo que eu não fazia um foxy eye desse jeito, assim. Marcado de verdade. Adoro. Aff, amei. Eu nem vou passar a sombra embaixo. E vamos, então, à busca de máscara de cílios, cílios, bostiço, o que tiver aí. De máscara, já temos uma douradona aqui, de primeira. Que é a Bad Girl Gang, da RK By Kiss. Acho que spray não vai ter, spray fixador, nem bruma, mas tudo bem. E vamos olhar aqui nessa gaveta, já. Porque aqui tem cílios puxiço. Isso aqui pode ser dourado? Ou não? Isso aqui é tipo um bege, um marronzinho. Não vai ter cílios dourados. Só rosa ou marrom. Ah, não tem, não tem, não tem. Nem mais máscara. É isso, pelo menos temos uma máscara pra usar. E vamos de Bad Girl Gang, a máscara da RK By Kiss, nos cílios. Acho que eu vou passar só em cima, não vou passar hoje no cílios de baixo. E vamos procurar batom pra finalizar a make já. Já que não temos spray fixador nem nada, só falta batom. Última gaveta de batons, já vi dois dourados aqui, ó. Tem um dourado aqui, tem um dourado aqui. Será que é só? Isso aqui é, né? Esse aqui também é dourado, um vermelho. O que é isso? Temos três batons dourados. Já tá mara. Seguinte, temos três opções de batons. Vamos olhar agora qual vai ser a melhor. Esse da MAC, que é o batom da Barbie. É um batom bem rosa pink. Olha aí. É da coleção da Barbie real que eles fizeram. Tem o vermelho, só que ele é só aqui, né? O dourado, ele é menos dourado do que os outros. E o daqui com Milano, que é vermelho também. Só que ele é em bala e tem brilhos. Olha os brilhos que ele tem na bala dele. Eu acho que eu vou usar o pink. Eu usei pouco esse pink, né? Sabe? Eu comprei, achei ele lindo, mas acabei não usando muito. Então vai ser agora. E temos a nossa MAC de hoje, com produtinhos dourados. Ah, e eu acabei amando. Não sabia o que ia sair dessa MAC hoje. Mas tudo pra mim. É uma MAC básica, chique, leve. Só esse batom aqui dá um tchan. Mas é um batom lindo também, um pink lindo. A MAC, o que vocês acharam? Se vocês gostam de vídeos assim, de MACs com uma cor específica, conta aqui nos comentários. Eu vou deixar linkado todos os outros que eu já fiz. E uma enquete lá na comunidade, pra gente saber qual vai ser a próxima cor, tá? Vou tentar fazer sempre assim, uma vez por mês, pelo menos. Voltar com esse vídeo aqui, que eu sei que muita gente gosta. Não esquece de deixar muito like, de se inscrever, de comentar, de ativar o sininho, de fazer tudo. E logo, logo estamos de volta. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!